Receita de pé de moleque de leite condensado 500 gramas de amendoim 1 xícara de açúcar 1 lata de leite condensado Torre o amendoim e retire a casca. Coloque em uma panela, acrescente o açúcar e o leite condensado. Leve ao fogo e mexa até começar desgrudar do fundo da panela. Em seguida despeje em uma forma untada com óleo. Deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos.